Sim, mas dizer também dos nossos sentimentos, a família do querido Clésio Andrade, pelo falecimento da sua esposa Adriene Andrade, que também foi uma grande mulher que nos representou na política, e um abraço afetuoso ao deputado Diego Andrade, que é do nosso partido PSD, toda a nossa bancada já se manifestou, Diego, e o nosso abraço afetuoso, meu, da minha família, do Rui Muniz, a todos vocês, ao Clésio Andrade, ao Diego Andrade e a toda a família da Adriene Andrade. Com a palavra...